Em editorial publicado nesta segunda-feira, dia 13, o jornal O Globo quase que inocentou o genocida fascista Jair Bolsonaro pela matança dos povos Yanomami. Segundo o jornal da Família Marinho, que sempre foi tão leviano ao satanizar os ex-presidentes Lully e Dilma e ao estigmatizar as forças de esquerda, é quase impossível condenar o fascista por mais esse crime. Aspas, será preciso provar a intenção de aniquilar o Yanomami, condição essencial para tipificar o crime de genocídio. Nada disso está claro, diz o editorial. Ele continua, a acusação que desperta a maior controvérsia é a de genocídio. Bordão entre os opositores de Jair Bolsonaro, ouvido também em declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Trata-se de um crime mais hediondo, definido nos textos legais como atos cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Mas será difícil para as autoridades comprovar que essa era a intenção dele, Bolsonaro, ou de qualquer integrante do seu governo, concluir o estranho editorial. Será que a Globo decidiu pegar mais leve com o fascista? Quais as motivações? Fica a dúvida. O que mais falta para comprovar o crime bárbaro cometido pelo covil fascista contra os povos Yanomamis? O que mais falta? O que é mais preciso para condenar o capitão Jair Bolsonaro por genocídio e inclusive levá-lo ao tribunal penal de Haia por crimes contra a humanidade? Nesse domingo, o jornalista Carlos Madeira postou no site wall mais uma matéria impressionante. Mostra que o governo Bolsonaro soube da fome e cortou a comida dos Yanomamis. A reportagem apresentou os ofícios que expõem mais essa crueldade. Aspas. Os ofícios da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde revelam que o governo cortou a alimentação doada aos Yanomamis, mesmo após alertado da grave situação e do pedido de manutenção da entrega de comida aos indígenas. Os documentos foram enviados entre junho de 2021 e março de 2022 aos ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Cidadania. Dois deles foram obtidos pela coluna do jornalista e comprovam que tramitaram ao menos três pedidos com sérios alertas de órgãos sobre a situação nutricional dos Yanomamis. Eles relatam também os impactos de uma parada de distribuição da comida por meio de programas da ADA, a ação de distribuição de alimentos a grupos populacionais tradicionais. A matéria, inclusive, apresenta uma cronologia dos documentos confirmando que o genocídio foi planejado, premeditado pelo governo do fascista Jair Bolsonaro. Mesmo assim, o jornal O Globo avalia que não há provas de genocídio. Estranho, né? Curioso.